Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tá querendo, tá querendo Eu não vou sonho em Salvador É como é bonita Tá querendo Tá legal, tá legal Eu não vou sonho em Salvador Eu não vou sonho em Salvador Tá querendo Eu não vou sonho em Salvador Eu não vou sonho em Salvador Vamos, Maralelo! Brawl! Manda esse pagode que trouxe pra nós Não é o nome dele E eu sinto gostoso Essas meninas gostosas Só me sentindo Ah, que duvida Brawl! Bote a mão na cabeça, mamãe Pensa, mãe Não é esse menino Não é nada, mano Que cenário lindo O que é isso? O vida deveria ser o ano inteiro Com esse negócio Oh, meu Deus, que delícia Oh, meu Deus Não é nada É só E aí, mamãe Isso, Zé Tá certo? Tá certo, mamãe Eu não vou sonho em Salvador É só E aí, mamãe É só Se joga rapaziada, mano Brawl! Só me sabe Baqueiro e Baqueiro Eu não vou sonho em Salvador Eu não vou sonho em Salvador Baqueiro e Baqueiro Eu não vou sonho em Salvador Tch, 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 tch Tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch, tch Salve, salve, rapaziada. Começando o Pira de Verão com toda essa energia. Palmas para o Tcham, minha gente. Simbora, simbora. Mais um ano consecutivo recebendo meus amigos aqui. Que felicidade, viu? Felicidade. Sejam bem-vindos aqui ao Oratório. A Ilha de Maré. A Ilha do Pira. Coisa gostosa. O que você está achando com o Padre Washington desse cenário? Rapaz, cenário. Desse visual. Estou gostando muito. O visual da piscina. Adoro. Todas essas meninas gostam muito. Sempre com a mensagem de paz. Felicidade, viu? Felicidade. Só o Pira para me trazer de lancha. Ilha de Maré. Você tem um probleminha com lancha? Eu tenho, rapaz. São dois. Eu sou um cara medroso por essa parte. São dois. Dois medrosos. Deu uma balançadazinha, o negócio. O vento jogou. Eu me joguei lá para o fundo, coisa e tal. E enjoou um pouquinho. Tomou aquele drama aí rápido. Não, eu tomei uma Coca-Cola. Mas é o seguinte, só está começando o nosso programa aqui com essa energia gostosa. Com minha querida Joyce, com minha querida Elisângela, lindas aqui. E claro, esse público maravilhoso do Pira de Verão. Eu já quero mais música, porque vamos fazer isso aqui. O Espanhol. Aquele domingo gostoso. Que vocês fizeram bonito de novo. E que você foi lá, jogou duro com a gente, dançou até de manhã naquele jeito. Dançou tudo. Só desses. Pira de Verão com El Tcham. Vem. Cheguei, estou no paraíso. Que abundância, meu irmão. Nada, nada de nada. Assim, ó. Eu conheci uma menina que veio do sul. A dança do Tcham, a dança do Tchum Tchum. Eu em cima, deu embaixo, na dança do Tchum. É isso. Tá batinela. Agora o grupo te amostra pra nós. A dança do Tchum. E vai. Desce, ordinária. Desce, neguinha. Ui. Bate, mãe, bate. Semarão esse aqui. Achei de poupa de ótimo. Agora desce. Mexe, mãe. Agora desce. Agora desce. Agora desce. E mexe, mexe pro lado. Mexe, mexe pro outro. Vai mexendo embaixo. E vai mexendo gostoso. Vai mexendo. Mexe pro lado. Olha o sapatinho, minha galinha. E vai no sapatinho. Ei. Tcham, 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 tcham. Tcham. Não. Não. Eu desce, desce, desce. E vai no sapatinho. E vai mexendo gostoso. Vai mexendo. E você, seu Léo do Vida. Ele gosta muito. Então, muito bom. É a dança da budinha. Valeu. Quem gostou, grita oi. Olha, eu não canso de dizer, essa energia que vocês levam, eu acompanho já há muitos, muitos anos. Muitos anos, velho. Você é. E quando eu vejo vocês se renovando, vocês voltando pro mercado, agenda de fevereiro, de janeiro, lotada aí. Graças a Deus. Todo mundo querendo curtir o Tcham. Todo mundo. Eu fico feliz. Pô, aí a gente fica assim... Bora tomar esse sol aqui. Bora tomar esse sol aqui. Porque daqui a pouco vocês vão cantar mesmo, galera. Tá. Pô, olha, a gente fica muito feliz, né? A gente batalhou pra caramba durante cinco anos aí com o Padre e com nós voltamos. Mas a gente só tem a agradecer. Porque a mídia, em geral, abriu as portas pra gente de novo. Que é difícil, né? É difícil. Mas vocês, vocês são bem quistos, né? Vocês abriram as portas e não fecharam. Verdade, verdade. Vocês passaram por mudanças, saíram, entraram. O Tcham mostrou outras formações. Mas Beto Jamaica e o compadre Washington sempre foram muito bem quistos. Muito obrigado. Pela imprensa, pela mídia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Lá atrás a gente já fazia isso. Já fazia. Segurava essa onda. Porque um dia a vida não conta, né? Muda da volta. Muda da volta. E a gente não sabia o que ia acontecer hoje. Então a gente fez por merecer lá e nós ganhamos aqui, graças a Deus, de novo, o apoio de vocês e o apoio de toda rapaziada do Brasil. Principalmente o pessoal de Salvador, que tem o Tcham no coração. A gente está muito feliz com isso. Nossos ensaios aí bombados todos os domingos. Não, é isso que eu ia falar. Porque vocês fizeram estratégia muito bacana de fazer os ensaios de outubro, novembro e dezembro. Dezembro, isso. Porque realmente o verão em janeiro e fevereiro embola tudo. Embola muito em cima. E vocês têm aquela agenda complicada. Dá até os amigos também para visitar, para fazer os ensaios dos amigos. E essa estratégia deu certo. Já pelo segundo ano. É a onda do pré-verão. 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 Casa locada todo domingo. Gente, papai, pré-verão. A gente começa em outubro. Outubro e termina em dezembro. Pré-verão, claro. E aí, quando chegar dezembro, quando chegar janeiro, vai abraçar uns amigos. Foi o senhor que me beijou ali. É mesmo, tem um batom aqui no seu rosto. Tem uma aqui. Foi a menina ali. Pode um lado e batom do outro. Batom do lado. Quem foi que te beijou? Foi você, Tina? Foi Tina. Foi Tina que me beijou. Mamãe, mamãe, mamãe Tina. Mamãe Tina. Daqui a pouco tomar um beijo da filha para ficar tudo certo. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo. Vamos tomar aquela água, mas vamos de música. De música? Com música. Para vocês já dar outro beijinho. Então, eu vou. Ok? Beijinho. Vai lá. Vai lá. Você mandou bem banheiro. No Pida é diferente. No Pida é mais gostoso. Alô? É do Jus? Simbora, Pida, Guilherme. Aí. Eu quero as meninas dançando naquela sensualidade. Vamos embora, menina. Para frente. No meio. Olhe. Que coisa gostosa. Para frente. Esse é o Pida. Esse é o Pida de verão. Vamos dançar, gente. O que é isso? Que energia positiva é essa? A lenda de maré é do oratório, meu compadre. Deixa comigo assim, ó. Escreva a tromba do bicho da cara preta pra poder me ajudar. E o cor do sul dentro da roda de samba onde eu tinha. Tinha a manhã da América, da Itália, da gente de... Mas a gatinha escurida era tcheca, doça peca pra samba. Vou pegar tcheca, leva tcheca, volta tcheca, punha. Eu disse aqui a briga. Você vai se passar pra tcheca, doce que vai se passar pra tcheca. Eu vou pegar tcheca, doce que vai se passar pra tcheca. Briga. Maravilhosa. Tcheca, tcheca, tcheca. Tcheca, 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 doce que vai se passar pra tcheca. Tchiqui, 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 tchiqui. A mão direita, joga, aê. A mão esquerda, coisa linda. Segura a tcheca, eita. E põe a tcheca pra samba. Aqui. Eu disse, pega pro compasso, no braço dessa menina. Eu sei que é a sua dona, eu sei que é a sua cima. Cheguei aqui no preto, a vi seu corpo quebra. Dança aí você que tá em casa, dança aí, vamo lá. Alô, alô, alô. O que é que é isso? Ei, se joga aí a galera. Vambora então. E aí, tcham, alô, 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 alô. Meu compadre, o Washington, esse é o cara. Vai, moleque, deixa comigo assim, ó. Escreva a turma do bicho da cara preta pra poder me ajudar. Em um pouco subindo na roda de samba onde eu tinha. Tia daiana, daerina, 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 de titi, de todo lugar. Mais a gatinha escurida ela chega, torça pega pra samba. Pega a tchaca, leva a tchaca, bota a tchaca, banha a tchaca, pra samba. Tchaca, leva a tchaca, banha a tchaca, banha a tchaca, pra samba. Vem, tchiquinha, viva. Não, 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 não. Tira o bolo da vida, rapaz. Vem, tchaca, samba, 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 aqui, viva. Vem, tchaca, samba, samba, aqui, viva. É só pra, Luiz, é pra quem beija É só pra, Luiz, é pra quem beija Me beija Só desija Me beija Me beija Me beija Me beija Tripulante da nave ambulante Com destino a felicidade Quem invade, quem invade, quem sabe Sabe desfrutar dessa energia O calor que vem da rua Quem invade, quem invade, quem sabe Sabe desfrutar dessa energia Do calor, meninas Menino Me deixa mais contente Pra frente, pra frente Nossa vida vai Nossa vida vai Nossa vida vai A Palderosa chegou aqui comandando o trio Festiverão Sergipe Uma prévia do Carnaval, né? Uma prévia Nós tínhamos o pré-caju Uma festa tradicionalíssima Que era o que fazia o nosso Fechamento do ano Pro Carnaval E aí Essa festa de verão Uma estrutura Uma estrutura Quantidade de gente As bandas Palcos diferentes Dois palcos e um trio Poxa E eu tava muito saudadeira Porque eu já tinha dois anos Que eu não vim aqui Sério? É E hoje você viu com o corpo meu Foi bom demais Eu tava na expectativa mesmo Graças a Deus E conto uma coisa Eu vejo que todo mundo Chega nessa época Principalmente Público Os cantores também Ficam naquela coisa Música do Carnaval Qual vai ser a música do Carnaval? Existe parece Uma obrigação De todos os artistas Terem que lançar uma música Para o Carnaval Eu queria ouvir sua opinião Olha, eu acho que Todas as opiniões São muito bem-vindas Tem as pessoas Que só acreditam Que uma música Tem que vir para o Carnaval Tem as pessoas Que acreditam na música Tem pessoas que acreditam Que a qualquer momento Essa música pode tocá-las É preciso respeitar As milhões de opiniões Eu acho o seguinte O Carnaval não é feito De uma música só São de muitas E de repertórios Tanto de artistas Que já estão aí Há muitos anos Como de artistas Que vão fazer O seu primeiro Carnaval Esse ano Então tem música Para o Carnaval Música para o Vejo Música para o Reencontro Música para as Férias Do Verão Aí vai de cada um De jogar no seu Playlist Então O seu playlist é um Nós vamos coincidir Algumas canções Mas vão ter outras Que eu vou apresentar Para você E vice-versa Mas é isso Eu acho que hoje O mundo tem muitas opiniões E a gente precisa respeitar Eu diverso Antes todo mundo tinha Suas opiniões E não podia colocar Em público isso Hoje isso é notório Então vamos respeitar Esse novo momento Fica à vontade Manda bala Diz Eu acho que é essa música Eu não acho que é essa Por isso Por aquilo Essas opiniões Têm que ser respeitadas O Carnaval É uma movimentação Cultural Fortíssima É porque a gente Percebe muito O movimento dos dias De estar ali De se divertir Mas o que isso gera De carreira De profissionais De música De composição Você não tem ideia É isso aí minha gente Coisa linda É guerreira Guerreira é isso? Vou ouvir de guerreira Eita Vai ser danada viu Essa guerreira no Carnaval Pode aguardar Estou treinando Igual uma maluca Mas agora Botei na cabeça Que Essa é a veveta De sempre Eu não estava muito Me reconhecendo Feliz também Aí eu falei Não peraí Já vamos voltar Vamos rebobinar a fita Vamos voltar para a veveta E aí Bom demais Estou num ritmo Bom Graças a Deus Esse Carnaval Vai ser Cerveja de te esgotado O Coruja está aí Fertando o coração O povo ligando E o que eu faço Eu digo Ai gente Vamos para a rua Vamos curtir todo mundo Te amo Um beijo Se liga lupida Por que é diferente Até mais gostoso Se liga lupida Manco Mas eu te amo Não perdi dinheiro Só se quer Amar Se quer Amar Se quer Amar De jeito De maneira Não quero Dinheiro Quero Não vou Dizer 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 O que é diferente O que é diferente O que é diferente Aracaju e sim eu já estou em casa porque eu já tive diversas vezes aqui Aqui também foi onde tudo começou no início da minha carreira com asas livres Foi uma das capitais que praticamente abraçou sua carreira logo no início Foi uma carreira logo no início, assim que eu estava começando com asas livres Então eu já me sinto em casa, aqui eu estou à vontade, sossegado Eu já sei o que é que eu vou encontrar, as pessoas me recebem com carinho muito grande aqui Está tudo, ó, no meio grau Tá achando que Pablito, por que não vai fazer trio elétrico esse ano, vai estar ausente do Carnaval de Salvador? Nada disso, tem o nome do Camarote Arém aí, que o cara vai fazer um negócio especial que eu estou sabendo Camarote Arém já tem, ó, já é parceiro do Camarote Arém Então a gente não podia deixar de, mais uma vez, prestigiar o Camarote Arém E todas as pessoas que têm um carinho pela gente Então a gente vai mandar ver no Carnaval Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se fui da forma antigamente de presente Mas sempre amigusas com naturalidade Mantendo as aparências na sociedade Tinha que ter Xandão, tinha que ter Harmonia do Samba, essa prévia do Carnaval de Salvador aqui em Aracaju Não pode se perder jamais, né? A gente, o feste Verão Segip, ele está substituindo um pouco do pré-Caju Então é a prévia de fato do Carnaval oficial do país E é uma delícia poder tocar Aracaju assim, pertinho do Carnaval É muito bom porque a gente tem uma tradição de muitos anos tocando aqui E que bom que a gente vai fazer o trio Porque aí a gente... Você lembra um pouquinho do meu e seu, né? A gente se sente um pouco em cima, né? No meu e seu Tenho certeza que o povo que veio hoje aí, eu estou sabendo que está lotado O povo veio também nesse espírito, nesse clima também Quero te parabenizar, já falei com você ali antes de começar a entrevista Pelo sucesso, às vezes é meio redundante a gente ficar falando esse assunto A gente tem que parabenizar porque o que está acontecendo no Verão de Salvador Nesse meio conturbado aí da política, da economia do país Toda segunda-feira, ingressos esgotados Você reunindo milhares de pessoas no ETE E a gente tenta procurar uma explicação, cara Eu não tenho explicação, Léo Não tem, não tem Deixa eu confidenciar uma coisa pra você Porque você é amigo E aí o povo também vai saber Mas por conta principalmente de tudo que aconteceu em 2015, né? A crise toda abalou, inclusive, a área musical também, eventos e tal E aí eu conversei internamente com a turma toda Eu disse, gente, vamos nos preparar um pouco Porque essa temporada, de repente, pode ser uma temporada um pouco mais contida Não vou falar fraco, né? Um pouco mais contida e tal Não vamos criar expectativa Não vamos criar uma expectativa de... E aí pra não ser surpresa Mas é tão gostoso essa sensação assim E aí a frase que de fato eu posso usar E que inclusive até os fãs, os torcedores estão tudo usando Eu não quero entender Eu quero sentir Me abraça, me beija, me arranha, me chama de seu preto Te pego, te amar, se te mostro porque eu sou do gueto Carinho, respeito, meu dingue, amor, que eu quero dar O mundo inteiro já sabe nascer pra te amar Me abraça, me beija, me arranha, me chama de seu preto Te pego, te amar, se te mostro porque eu sou do gueto Carinho, respeito, meu dingue, amor, que eu quero dar E o mundo inteiro já sabe eu nasci pra te amar